Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal La Muca Atelier, eu sou a Débora e hoje eu vou fazer com vocês essa árvore de Natal de 20 cm. Claro, considerando os materiais que eu utilizei, enumeração de agulha e tal, que vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo. Essa medida eu considerei daqui da base até o topo aqui do chapéuzinho, não considerei as perninhas que ficam aqui pra baixo, tá? Antes de começar, já aproveita aí e vê se você tá inscrito no canal, se não tiver, já aproveita pra se inscrever, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda e muito o canal. E aí, eu consigo trazer mais vídeos assim pra você com o YouTube entregando cada vez mais, tá bom? Então, vamos pro tutorial. Nós vamos iniciar aqui pela perna, eu já tô aqui com o fio brigadeiro e fiz seis pontos baixos no anel mágico, então, a gente vai pra carreira número dois agora, tá bom? Então, aqui nós vamos dar sequência na carreira dois, fazendo um ponto baixo e um aumento por três vezes. Nós vamos chegar ali do outro lado com um total de nove pontos, então, ó, repetir essa sequência por três vezes. Agora, as carreiras três e quatro serão carreiras retas, então, somente nove pontinhos em cada uma delas. Então, duas carreirinhas retas, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. A carreira número cinco, nós vamos voltar pros seis pontinhos que a gente tinha. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetir por três vezes. Aí, vou chegar ali no marcador com seis pontinhos. Agora, das carreiras seis até a carreira número vinte e cinco, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Então, repetir esses seis pontinhos que a gente tem por vinte carreiras. Então, eu vou fazer as minhas aqui e quando chegar no final da carreira número vinte e cinco, eu volto com vocês. Antes de fazer a carreira vinte e seis, que é a última, nós vamos dar uma paradinha pra colocar um pedacinho de arame aqui por dentro da perninha. Pra que a gente consiga flexionar aqui da forma que a gente quer que ela fique no final. E agora, eu vou finalizar com a carreira vinte e seis, unindo as duas partes com ponto baixo. Dois pontos baixos nós vamos fazer, então, ó, pegando as quatro alcinhas, duas da frente e duas de trás, faço um ponto baixo. E no último aqui, eu faço também um ponto baixo, dois pontinhos. Faço uma correntinha pra finalizar aqui a carreira e pode cortar o fio. Esse fiozinho aqui é só esconder aqui por dentro, que a gente não vai precisar fazer costura, tá bom? E aí, você vai ficar com as duas perninhas aí prontas, já faz e reserva. Agora, pra fazer os bracinhos, é exatamente a mesma coisa que a gente fez nas pernas, só que menor. Então, esse daqui pro bracinho, nós vamos fazer exatamente igual a perna da carreira um até a dezenove, tá? Então, da carreira um até a dezenove, faça igual o pezinho. E aí, na carreira vinte, você vai colocar o arame ali dentro e vai fechar com os dois pontinhos da mesma forma que nós fizemos a perninha. Então, dando sequência, pra fazer a árvore, eu já trouxe a base dela pronta, porque são carreiras só de repetições. Então, aqui eu fiz um anel mágico com seis pontos baixos. A segunda carreira, somente aumentos, então, dois pontinhos em cada ponto. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, três e um aumento, quatro e um aumento, até chegar aqui na carreira número doze com dez pontos baixos e um aumento. Todas essas repetições foram por seis vezes, tá? Feito isso, nós vamos pegar um pedaço de acetato ou uma base de acrílico e recortar aqui o tamanho da parte interna aqui, ó, tá? Agora, a carreira número treze, nós vamos fazer apenas pelas alças de trás do ponto. Eu usei a segunda e a terceira alça também, tá bom? Eu já adiantei aqui trinta e um pontos baixos fazendo pela alça de trás, ó, já fiz os meus aqui, tá? Feito os trinta e um pontos, nós vamos unir uma das pernas. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro pontinho. Vou segurar aqui só na alça de trás ali, ó, vou pegar a segunda e a terceira alça, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer isso mais uma vez, ó, pegar as duas alcinhas aqui do ponto, no próximo ponto, pegando a segunda e a terceira alcinha, eu faço mais um ponto baixo. Então, eu já uni a primeira perninha. Agora, eu vou seguir fazendo seis pontos baixos, ó, aqui na frente. Então, dois, três, continua pegando ali, ó, quatro, mais dois pontinhos só, cinco e seis. E agora, nós vamos unir a outra perninha. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, um pontinho aqui na agulha, o outro a gente vai unir ali, pegando a segunda e a terceira alcinha. Eu vou fazer dois pontos baixos aqui também. Então, ó, fiz o primeiro, vou pegar o segundo aqui agora, ó, segundo pontinho. E agora, eu vou completar a sequência com esses últimos trinta e um pontos que ficou aqui desse outro lado até chegar aqui no marcador. Agora, das carreiras quatorze até a carreira dezessete serão apenas pontos baixos. Então, carreirinhas retas, quatro carreiras retas. Eu vou fazendo as minhas aqui, então, e vou voltar com vocês no final da carreira número dezessete. Agora, com a carreira número dezessete finalizada, eu já aproveitei e colei aqui no fundo a minha base... Pra dar uma estruturada na peça e ela ficar durinha aqui no fundo, tá? Porque agora a gente vai começar a fazer diminuição, então, esse é o momento de você colar a base aqui que você tá utilizando. Ou a de acrílico, ou de acetato aqui, igual no meu caso, tá bom? E agora, a carreira número dezoito, nós vamos começar a diminuir. Então, nós vamos fazer aqui na dezoito, vinte e dois pontos baixos, eu já até comecei a minha. Vinte e dois pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por três vezes, chegando ali no marcador com sessenta e nove pontos. E a próxima carreira, que é a carreira número dezenove, nós vamos fazer apenas uma carreira reta. Então, a gente vai ter sessenta e nove pontos, só fazer sessenta e nove pontos baixos aqui também. Então, eu vou fazer essas duas carreiras e volto com vocês. A carreira número vinte também é uma carreira reta, só que a gente vai fazer pegando a segunda alcinha. Então, somente pegando pela alça de trás do ponto. Eu já tô fazendo aqui a minha, vou terminar aqui a carreira e volto com vocês. E agora, carreira número vinte e um, uma carreira reta, pegando as duas alças normalmente. Então, também vou fazendo a minha aqui e encontro vocês aqui no final da carreira. Carreira número vinte e seis, eu já fiz aqui vinte pontos baixos e vou fazer agora uma diminuição na sequência. Vou seguir fazendo essa mesma sequência de vinte pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes, chegando ali no marcador com sessenta e três pontos. Carreira número vinte e sete é uma carreira reta, só com esses sessenta e três pontos, mas a gente vai fazer ela pegando a alcinha de trás do ponto. Eu vou fazendo os meus aqui e encontro vocês no final da carreira. Carreira número vinte e oito, mais uma carreirinha reta, mas dessa vez pegando as duas alças do ponto normalmente. Então, vamos continuar com esses sessenta e três pontos que temos aqui na base. Carreira número vinte e nove, eu já fiz dezoito pontos baixos aqui e agora a gente vai unir o primeiro bracinho. Então, eu vou colocar ele aqui no primeiro pontinho aqui do braço, vou vir aqui no próximo ponto do corpinho dela, né, da árvore, e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto do braço com o próximo ponto aqui da árvore e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de vinte e seis pontos baixos até chegar ali pra unir o outro braço. Vocês só se certifiquem de que o bracinho está na lateral da peça de vocês. Então, se for necessário ajustar essa quantidade de pontos baixos, vocês ajustem aí pra que fique um bracinho simétrico ao outro do outro lado. Então, eu vou fazer meus vinte e seis pontos e já volto aqui. Feito, então, meus vinte e seis pontos, vou vir no segundo bracinho, coloco aqui no primeiro ponto. Com o próximo ponto aqui da árvore e faço um ponto baixo. Vou no próximo do braço com o próximo da árvore e faço mais um ponto baixo. E agora, eu vou finalizar a carreira fazendo esses últimos quinze pontos que sobraram aqui na árvore. Carreira número trinta, eu já fiz dezenove pontos baixos aqui e vou colocar uma diminuição agora. Vou repetir essa sequência por mais duas vezes até chegar ali no marcador com sessenta pontos baixos. Carreiras número trinta e um e trinta e dois serão carreiras retas. Então, somente pontos baixos em cima de pontos baixos. Eu vou adiantar aqui minhas duas carreirinhas e vou voltar, então, com vocês no final da carreira número trinta e dois. Carreira número trinta e três, eu já fiz dezoito pontos baixos e já vou colocar uma diminuição. Vou repetir essa sequência de dezoito pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes. Então, vou chegar ali no final da carreira com cinquenta e sete pontos baixos. Carreira número trinta e quatro é uma carreira reta, porém, pegando pela alça de trás do ponto. Então, eu vou seguir fazendo a minha, já comecei alguns pontinhos aqui, vou fazer assim até chegar ali no marcador e volto com vocês. Carreira trinta e cinco também é uma carreira reta, mas agora pegando pelas duas alcinhas normais do ponto. Carreira número trinta e seis, eu já fiz dezessete pontos baixos, vou colocar uma diminuição agora. E vou seguir fazendo essa sequência de dezessete pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes, chegando ali no final da carreira com cinquenta e quatro pontos. E vou aproveitar e já fazer a carreira número trinta e sete também, que é uma carreira reta. Então, finalizando essa daqui, vocês já façam uma carreira reta. Carreira número trinta e oito, eu já fiz dezesseis pontos baixos aqui e vou colocar uma diminuição no próximo. Vou repetir essa mesma sequência de dezesseis pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes, até chegar ali no marcador com cinquenta e um pontos baixos. E a próxima carreira, que é a carreira número trinta e nove, nós vamos fazer apenas uma carreira reta com esses cinquenta e um pontos que ficaremos aqui dessa carreira. Então, eu vou fazer as duas aqui e vou voltar com vocês, então, no final da carreira número trinta e nove. Carreira número quarenta, eu já fiz quinze pontos baixos, vou colocar uma diminuição. E agora, eu vou repetir essa sequência por mais duas vezes, quinze pontos baixos e uma diminuição, até chegar ali no final do marcador com quarenta e oito pontos baixos. Carreira número quarenta e um é uma carreira reta, porém, pegando apenas a alça de trás do ponto. Então, uma carreirinha em BLO com esses quarenta e oito pontos que a gente já tinha aqui na base. Voltando aqui depois da carreira número quarenta e um finalizada, agora a gente vai colocar os olhinhos. Eu já coloquei os meus aqui, o que vocês vão fazer? Vão contar aqui, ó, trinta e sete carreirinhas e vão fazer, vão achar o centro aqui da peça. Vai considerando aqui a metade da distância aqui entre os pezinhos, tá vendo? Então, carreira trinta e sete, eu vou colocar, fazer a marcação dos olhinhos, deixando nove pontos de diferença um do outro. Aqui, eu usei um olhinho de quatorze milímetros, ele é maiorzinho esse daqui, tá? E duas carreirinhas pra baixo, então, na trinta e cinco eu coloquei o narizinho, tá bom? Aí, aqui eu bordei, só passei aqui um rosinha por baixo, o branco na lateral e o preto aqui por cima do olho. Agora, a gente vai dar uma acelerada no vídeo, eu vou deixar quatro carreiras pra vocês fazerem. Então, a carreira quarenta e dois, vocês vão fazer quatorze pontos baixos e uma diminuição, repetir por três vezes, fica com quarenta e cinco pontos no final. A próxima carreira, que é a quarenta e três, vocês vão fazer reta. A quarenta e quatro, treze pontos baixos e uma diminuição, repete por três vezes também, fica com quarenta e dois pontos no final. E a carreira quarenta e cinco, carreira reta. Então, eu vou voltar com vocês no final da carreira número quarenta e cinco. Com a carreira número quarenta e cinco finalizada, a gente já pode colocar as sobrancelhas também, tá? Então, eu coloquei duas carreirinhas aqui acima da carreirinha em BLO e desci na diagonal uma carreirinha pro lado. Usei três pontinhos de distância, tá? Da sobrancelha. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, a gente já pode dar sequência pra próxima carreira, que é a carreira número quarenta e seis. Que nós vamos fazer doze pontos baixos, eu já fiz doze aqui, e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por mais três vezes, chegando ali no final da carreira com trinta e nove pontos. E nós vamos aproveitar também e já fazer a próxima carreira, que também é uma carreira de diminuição. Então, nós vamos fazer, na carreira número quarenta e sete, onze pontos baixos e uma diminuição. Também repetindo por três vezes, até chegar no marcador com trinta e seis pontos. Então, eu vou adiantar essas duas carreiras e volto aqui com vocês. Faltou eu falar, mas eu já fui enchendo conforme eu fui subindo a peça, tá? Pra depois não dificultar o processo, né? Mas, então, a gente vai dar sequência agora, fazendo a carreira número quarenta e oito, somente de pontos baixos. Então, somente uma carreira reta, com esses trinta e seis pontos que a gente tem aqui na base. Carreira número quarenta e nove, eu já fiz dez pontos baixos aqui, e vou colocar uma diminuição. Vou repetir essa sequência por mais três vezes, chegando ali no final da carreira com trinta e três pontos. E a outra carreira, que é a cinquenta, nós vamos fazer apenas uma carreira reta, com esses trinta e três pontos que ficaremos dessa carreira aqui. Continuando aqui a nossa sequência, agora a gente vai fazer três carreiras de diminuições. Então, a carreira cinquenta e um, nove pontos baixos e uma diminuição. Carreira cinquenta e dois, oito pontos baixos e uma diminuição. E a carreira cinquenta e três, sete pontos baixos e uma diminuição. Tudo isso, repetindo por três vezes, a gente vai ficar no final da carreira número cinquenta e três, com vinte e quatro pontos. Carreira número cinquenta e quatro, nós vamos fazer apenas uma carreira reta, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazendo a minha aqui, quando chegar no final lá do marcador, eu volto com vocês. Voltei aqui depois da carreira cinquenta e quatro, e a gente vai, eu vou deixar pra vocês aqui as últimas carreirinhas finais, pra gente já fechar a peça, e eu volto com ela pronta, que não tá cabendo aqui mais pra eu crochetar com vocês, que eu tô quase batendo aqui já no aparelho, tá? Então, ó, vamos lá. Carreira número cinquenta e cinco, seis pontos baixos e uma diminuição. Cinquenta e seis, cinco e uma diminuição. Cinquenta e sete, quatro e uma diminuição. Cinquenta e oito, três e uma diminuição. E a cinquenta e nove, dois e uma diminuição. Tudo isso repetindo por três vezes. Vai ficar no final com nove pontinhos. Aí, é só arrematar e fechar esses nove pontos com o anel mágico invertido. Voltei aqui, então, já com a árvore finalizada nessa parte, né, da estrutura dela. E agora, nós vamos fazer os detalhes em volta aqui dessas argolinhas que a gente deixou. Então, eu vou começar aqui na primeira alça, que é essa aqui de baixo. Vou pegar um pontinho aqui na parte de trás, vou inserir o fio. Eu continuo com o fio verde bandeira, porém, eu tô usando o amigurumi brilho. Que assim, dá um efeito um pouquinho diferente, tá? Então, esse aqui eu usei o amigurumi normal, esse aqui eu tô usando o brilho. Então, ó, eu vou inserir o meu fio aqui embaixo. E vou seguir fazendo aqui nas alcinhas que sobraram aqui. Eu vou fazer na mesma alcinha. Eu já vou esconder esse fio, tá? Eu vou fazer um ponto baixo, dois meio ponto alto, tudo na mesma alcinha. A gente vai fazer um lequezinho aqui, ó. Então, dois meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Fecha aqui o ponto. Vou pular a próxima alcinha. E na seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar esse leque. Pra fechar e prender ele. Aí, ficou dessa forma o leque. E eu vou fazer isso por toda a volta. Então, eu vou começar no próximo. Um ponto baixo, dois meio ponto alto e um ponto baixo. Pula um pontinho e fecha lá com um ponto baixíssimo no outro. Então, a mesma coisa a gente vai fazer na volta completa. Dois meio ponto alto, fecho com um ponto baixo aqui o leque. Pula uma alcinha na próxima, faz um ponto baixíssimo. Então, só seguir fazendo essa mesma sequência até o final. Depois de feita aqui toda a volta com esses lequezinhos aqui pra dar esse efeito, a gente vai continuar trabalhando um pouquinho diferente nas outras alças. Então, eu vou vir agora na segunda alcinha aqui de baixo pra cima. A primeira nós já fizemos aqui. Agora, a segunda alcinha, nós vamos... Eu vou colocar aqui o fio mostarda do amigurumi brilho. Então, ó, você pode usar um outro dourado aí também, o encanto, qual você preferir. Eu fiz um pontinho baixo na mesma alcinha. Dois pontos baixos e três pontos baixos na mesma alça. Os três juntos. Na próxima alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, feito isso, eu vou pra próxima continuar a sequência, ó. Três pontos baixos juntos, ó. Dois e três. Já tô prendendo o fio. E na próxima, faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo essa mesma sequência por toda a volta. Na alcinha de cima, a mesma coisa, só que em verde. Depois, aqui, o mostarda novamente. E na última aqui, o verde de novo. Voltei, então, aqui com a peça, ó, finalizada, né? Toda ela aqui com esses detalhes. E aqui, o pezinho, vocês vão dobrar, né? Dependendo da distância que vocês vão colocar aí do móvel, onde vocês vão deixar. E vamos dobrar o pezinho pra ficar viradinho pra frente. A mãozinha também, ó. Eu vou dar uma ligeira dobradinha. Pra ficar posicionada, assim, de ladinho. Antes de iniciar a toquinha, a gente precisa fazer o pompom, tá? Eu já trouxe ele aqui pronto, porque eu não consigo enxergar esse fio aqui na filmagem. Eu preciso tá bem de pertinho, senão eu não consigo ver. Então, o que que eu fiz aqui? Fiz um anel mágico, seis pontos baixos. Esse aqui é o fio ternura, tá? Ele já é fofinho assim. Então, ó, tem o anel mágico, seis pontos baixos. E aí, duas carreirinhas de seis pontos baixos. Só isso, fecha o anel mágico. Eu deixei um fio no início e um fio no final, pra depois eu prender mais fácil aqui. Nesse aqui eu tinha deixado um fiozinho só, aí eu tive que colar. Mas eu deixei dois fiozinhos aqui pra facilitar. Então, deixa dois fiozinhos aí também, do início e do final, tá? Então, aqui, com o fio vermelho, esse aqui é o vermelho brilho. Eu fiz seis pontos baixos no anel mágico. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição por três vezes. Então, um ponto baixo. No próximo, já coloco uma diminuição. E vou repetir isso por mais duas vezes. Agora, as carreirinhas três e quatro serão retas, tá? Mas a gente vai fazer a três e já vai colocar o pompom. Então, a gente faz a três primeiro, dá uma paradinha, coloca o pompom. Depois, a gente faz a quatro reta. Então, vou terminar minha três aqui e a gente já coloca o pompom. Então, agora, a gente dá uma paradinha pra colocar o pompom. Eu já coloquei a agulha aqui, uma de cada lado. Desse fiozinho que a gente deixou. Assim, eu já consigo colocar mais fácil aqui, ó. De um lado e do outro do anel mágico, ó. Pronto, ó. Com dois fiozinhos, a gente consegue amarrar mais fácil. E aí, a gente já pode continuar. Então, eu fiz a carreira três. E agora, eu vou seguir fazendo mais uma carreira reta, que é a carreira número quatro. Eu vou adiantar ela aqui e já volto pra gente fazer a próxima carreira. Agora, pra carreira número cinco, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, um, dois, e já coloco o aumento. E vou repetir essa sequência por mais duas vezes. Próximas duas carreiras, seis e sete, somente reta. Então, esses doze pontinhos que a gente tem aqui. Agora, gente, eu vou colocar aqui do lado já algumas carreiras já adiantadas, quase toda ela praticamente. Porque vai ser só repetição, vocês vão perceber que vai ser só repetição. Então, não faz sentido a gente ficar passando carreira por carreira aqui, que vai tomar um tempo muito grande. Então, o que vocês vão fazer agora? A gente terminou na carreira sete com doze pontos. Então, agora, a carreira oito vai ser três pontos baixos e um aumento. Tudo repetindo por três vezes, tá? Três pontos baixos e um aumento. Próximas duas carreiras retas. Depois, quatro pontos baixos e um aumento, próximas duas carreiras retas. Cinco em aumento, próximas duas retas. E vamos assim até o final. Sempre intercalando duas carreiras retas no meio dos aumentos. Então, a gente vai seguir dessa forma até dez pontos baixos e um aumento. E as próximas duas carreiras, que são a 30 e a 31, nós vamos fechar com duas carreiras retas. E aí, eu volto pra gente fazer a 32. Agora, a carreira número 32, eu já fiz onze pontos baixos e um aumento aqui. Vou repetir essa sequência por mais duas vezes, até chegar ali no marcador com 39 pontos. E a carreira número 33, nós vamos fazer doze pontos baixos e um aumento. Então, nós já vamos fazer duas carreiras seguidas de aumento, sem fazer dessa vez as carreirinhas de pontos baixos entre elas, tá? Última carreirinha agora com essa cor, a carreira número 34, vai ser de pontos baixos. Só pra gente dar uma arredondada aqui nesses biquinhos que ficaram dos aumentos. Então, vou seguir fazendo aqui minha carreirinha de pontos baixos pra finalizar. E a gente já vai trocar pra cor ternura, que é aquele peludinho branco que a gente fez o pompom. Finalizei aqui, deixa um pedaço do fio vermelho, que a gente ainda vai precisar dele pra fazer a costura aqui da dobra, tá? E agora, a gente vai unir qualquer pontinho aqui, o fio ternura, que é esse fio mais peludinho branco. E aí, agora, deixa esse fio branco vermelhinho pra lá, e a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos. Ah, eu troquei de agulha pra agulha número 3 pra fazer esse fio. Então, ele fica um pouquinho mais fácil de trabalhar com o fio maior, com a agulha maior. Então, só fazer uma carreira reta, eu já tô escondendo o meu fio aqui atrás, o primeiro fio, pra fazer o arremate já, pra fazer o acabamento. E já vou passando ele aqui por trás dos fios. E vou seguir fazendo a volta toda com pontos baixos. Chegar ali do lado, só arrematar e esconder o fio aqui no meio deles mesmo. Agora, ó, já tô com a peça aqui finalizada. Já passei esse fio vermelho, eu passei uns pontinhos aqui pra cima. E a gente vai dobrar a peça na altura desejada, aí eu deixo ela sempre um pedacinho pra fora aqui do final do gorrinho. Que fica mais ajeitadinho, ó, fica assim, ó. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui, vou passar aqui pra fora do gorrinho, ó, atravessando ele todo. Só que quando eu voltar, eu vou voltar no mesmo pontinho, pra não prender essa parte de fora, pra ela continuar fofinha. Eu quero prender só a de dentro. Então, aqui, ó, eu saí nesse pontinho, eu vou sair aqui com a agulha no pontinho do lado. Aí, ó, ele entrou. Ó, ele não tá mais aqui fora, ó. Ele entrou aqui pra dentro, ó, tá preso. E aí, vou num pontinho lateral aqui do gorrinho também, ó. E aí, ele fica firme ali, já pode amarrar aqui por dentro bem firme, que ele já não solta, tá vendo? Aí, ele continua redondinho, não fica aqui achatado, tá? Então, agora, só dar um nozinho e esconder o fio por alguns pontinhos aqui, pra não ficar evidente. Prontinho, com o gorrinho finalizado, é só colocar. E se você quiser passar cola e colar, eu deixei solta. Mas se você quiser passar cola e deixar, deixa eu levantar a tela aqui pra você ver ele, então, ó. Deixa eu levantar aqui sem quebrar nada aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aí, você pode posicionar eles sentadinho em cima de alguma base ou no cantinho de uma prateleira. E eles ficam bem fofinhos. Então, já me conta aí o que vocês acharam. Fiquei com os dois aqui, ó. Já me conta o que vocês acharam. E quem não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí no canal. Eu acho que ficou bem fofinho. A decoração de Natal vai ficar muito linda com essa árvore de Natal. Então, gente, beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.